Aos que apitam, curtiços e favelas E mesmo que acordados pelas semelhidas fábricas Não deixam de sonhar e ter esperanças Pois o futuro hão os pertence Pois o futuro hão os pertence Pois o futuro hão os pertence Aos que carregam roças sem temer machucar as mãos Pois seu sangue não era azul, nem o verde do dólar Mas vermelho da fúria, amor da sardade Um grito de liberdade Preso na garganta Pois o futuro hão os pertence Pois o futuro hão os pertence Fuzilados nas SN Assassinados no campo Torturados no top Espanhados na creme A cada passo Nesta marcha Camponeses e operários tomam homens Fuzilados nas Fuzilados Mas morrem as roças E os poderosos batem Nunca conseguirão entender A primavera Pois o futuro hão os pertence Pois o futuro hão os pertence Pois o futuro hão os pertence A cada passo Nesta marcha Camponeses e operários tomam homens Fuzilados Mas morrem as roças Que os poderosos batem Nunca conseguirão entender A primavera Pois o futuro hão os pertence Pois o futuro hão os pertence Música Música Legenda Adriana Zanotto